Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês essa casa localizada aqui na rua Verona, bairro São José, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel, você pode ver aí o rebaixamento de teto com o gesso. Vocês vão perceber bastante itens pessoais, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui é a porta de acesso, esse painel aqui, esse imóvel aqui fica no imóvel. Conversando com a proprietária, esse painel de TV fica aí então. Olha só o revestimento bem bacana aqui na parede da sala. É uma casa de dois dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório. Conversando com a proprietária, os armários ficam nos dormitórios. Então aqui a gente tem essa parte desses nichos também aí. Imóvel bem iluminado, bem ventilado. O segundo dormitório é uma suíte. Então aqui nós temos painel pra TV. Suíte com closet. Então aqui a parte de dormitório da suíte. A parte do closet, os armários ficam também. Então aí os armários de closet ficam no imóvel. Bem amplo o espaço aqui. E o banheiro da suíte aí com sanitário, armário, pia, torneira aí com aquecimento a gás. Temos aí o espelho, box de vidro e chuveiro a gás também. Tem revestimento cerâmico em todo o banheiro. Chuveiro a gás, todas as torneiras e chuveiros com aquecimento através do junker. Então aí tem essa praticidade e essa comodidade no imóvel. Aquecimento através do junker a gás. Aqui nós temos o banheiro social. Espelho, pia e armário também ficam. Sanitário, revestimento cerâmico. Chuveiro a gás também. Torneira aí também com aquecimento a gás. Agora passamos aqui pela parte da cozinha. Cozinha com armários aéreos, no excelente estado de conservação. Em ambos os lados aí da cozinha temos um espelho aqui. Armários baixos, pia. Então aqui a parte da cozinha. Disposição aqui para a geladeira. E aqui nós temos uma parte aos fundos bem interessante. Uma varanda. Olha só o pé direito à vista. Revestimento também aí rústico. Então aqui essa varanda é fechada. Toda ela envidraçada. Bem legal o acabamento aqui do espaço. Aqui nós temos espaço para uma pia. E a churrasqueira. A churrasqueira é bem ampla aí também. Aqui nós temos a saída para a piscina já. Então piscina. O pátio aqui aos fundos. Área de serviço. Espera para a máquina de lavar. Com tanque, varal. Vou mostrar do outro ângulo aqui também. Do outro lado aqui. Então tem essa varanda aqui na área de serviço. Lá o fundo do tanque. E aqui o pátio com piscina. Revestimento também em todos os muros aí. E os pontos de iluminação ali que agora não aparecem mais à noite. Tem todos os pontos de iluminação no muro ali. Fica bem legal. Vamos voltar aqui para a sala então. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do Quinto Andal. E venha você também fazer parte do Quinto Andal. E venha você também fazer parte do Quinto Andal. E venha você também fazer parte do Quinto Andal.